Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Meus queridos, hoje nós estamos com esta bela novidade, comprei esse jogo de rodas aqui, olha que bacana, nós vamos estar trocando agora do Escort e do Monza, não sei se vocês conseguem reparar, olha que legal, eu esqueci o nome disso daqui, agora fugiu a palavra, mas a haste, o fecho, vamos colocar assim, das rodas vem junto também, olha que legal, então eu vou, ou vou tentar colocar o original ou coloco essa daqui, vamos ver qual que fica melhor aí, vocês vão estar acompanhando no vídeo tá, eu paguei 20 reais em cada roda dessa daqui, eu comprei lá na loja, mundo das miniaturas e bora lá, vamos trocar essas rodas aí e ver como vai ficar, a dona Cindy já veio aqui, para variar já está balançando tudo na câmera, é lá meu ex, eu vou ter uma companhia boa hoje. E galera, rapidinho, e o quadro? Minha coleção ou coleções, né? E aí? Estou esperando o vídeo de vocês irmãos, meus amigos, manda vídeo para nós, participa desse quadro que é muito legal, mostra a coleção de vocês galera, é uma oportunidade de estar conhecendo vocês, conhecer a coleção de vocês, esse quadro, coleções, então quem não conhece esse quadro, é novo no canal e tem coleção, pô mostra para nós, está na playlist, olha lá, tem o vídeo do Buí, que é um carro vermelho, vai estar lá, orientações para o novo quadro do canal, alguma coisa assim, eu acho que é isso que está escrito, olha lá, assiste o vídeo tudo direitinho, e manda o vídeo para mim, ou manda no Facebook, tá, o link do meu Facebook está aí, abaixo do vídeo, ou no Instagram, participa, é um quadro muito bacana, tem gente muito legais participando aí, e está faltando vídeo galera, estou sentindo falta aí, já faz uma semana que ninguém me mandou nada e não teve o quadro, então manda aí galera, quem tiver uma coleção bacana aí para a gente estar conhecendo, tá bom? Bora lá ver esse vídeo, que está muito legal, acompanhe! É isso aí meus queridos, já deixei adiantado aqui ó, essa aqui eu vou colocar no Monza tá galera? Acho que vai ficar legal no Monza essa daqui ó, e a outra no Escort, eu vou mostrar só uma, e aí você vê o resultado das duas, porque não tem necessidade que vai repetir tudo de novo né galera? Mas antes disso, dá aquele like para dar aquele engajamento no canal, ajuda aí, e comenta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram desse conteúdo né, que a gente está trazendo mais para frente outros iguais, tá galera? A Cindy vem dando trabalho, ei dona Cindy, fica quietinho, deixa eu pôr isso no chão, senão ela vai ficar comendo aqui. Tá bom meus queridos, bora lá, vamos começar a montagem aqui, montar as peças, espero que a dona Cindy não é um medidor de cabeça, né dona Cindy? Deixa eu pegar uma outra chavinha, isso aqui também é, depois eu pego outra. E aí galera, só tirar os parafusos daqui de baixo, são dois parafusos, já está solta a miniatura, por que que eu desmonto ela toda? Porque eu tenho que exercer aqui, puxar e dá muito trabalho galera. Agora deixa eu pensar aqui, é... Se está grudado aqui, aí complicou, hein? Eu acho que está grudado esse aqui, não vou mexer não, que pode estragar, né? Eu vou tirar as rodas e vou tentar colocar essas daqui ó, vamos ver. Se não der certo eu uso o mesmo pino dessa daí. Olha que legal. Bem, né? Isso é legal para caramba. Apesar que eu acho que é mais largo, hein? É bem mais largo, acho que eu não vou usar esse aqui não. É bem mais largo, aí as rodas vão ficar para fora, vai ficar esquisito. Vou usar os fechos originais mesmo, se for possível. Vai dar trabalho, mas vamos lá. E tem que ser camom mesmo galera, senão acaba estragando a roda. Tem umas que é dura para caramba, até machuca os dedos. Por isso que eu queria tirar isso daqui, mas eu não sei porque está grudado aqui. Bom, saiu. Ah, estava colado isso aqui. Eu acho que não tem necessidade de ficar colado nisso. Tá bom. O importante é que saiu, também tem liberdade para mexer aqui. Vamos tirar uma aqui ao vivo e depois eu dou pause para não ficar muito longo. Estou meio com medo de mexer nisso aqui, sinceramente. O espelhozinho é bem largo. Mesmo assim a roda vai ficar para fora ainda. Não sei se vai rolar não hein galera. Vai ficar bem complicado colocar essas rodinhas aqui. Deixa eu tentar aqui com alicate. Eu não gosto muito porque acaba zoando a roda. Consegui com alicate, mas machuca, roda, é perigoso estragar. Eu não gosto muito disso aí não. Mas estava muito dura essa daqui. Está valendo normal. Aí aqui fica mais fácil. Eu vou ter que dar um pause e pegar outro alicate que eu esqueci. Deixa eu ver se consigo sem ele mesmo. Vai aguentar aqui. Eu coloco aqui no meio e puxo. Ah, consegui fácil. Vamos ver se vai dar certo. Deixa diferente, é mais grosso. Mas se eu colocar isso aqui, eu vou colocar só para fazer um teste. Ixi, é bem mais grosso e diferente. A roda acho que vai ficar muito fora. Vai ficar feio. É ó. Vai ficar muito largo galera. Olha o tanto de largura. Não dá para usar esse fecho. Pelo menos nessa miniatura aqui não. Talvez para colocar uma picape. Alguma coisa assim que funciona. Essa aqui eu vou tentar para o original. Vamos ver se vai dar certo. E aí. Olha o trabalho galera. Isso aqui é a primeira vez que estou fazendo. Capaz de estragar a roda e dar tudo errado. Mas vamos tentar. E aí. O problema maior aqui, se afim isso aqui. Tem que arrumar um lugar para bater. Deixa eu ver se o movimento de torção eu consigo encaixar, acho que vai, isso aqui E dá trabalho galera, vou ter que dar pause aí porque o conteúdo, peraí galera, vou dar um pause, vou tentar colocar ela, depois eu falo o que eu fiz, senão esse vídeo vai ficar muito longo, peraí, aguarde aí, galera, o negócio é o seguinte, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não tenho muita noção, mas o que eu vejo aqui não ia dar certo, eu ia estragar a rodinha nova, então eu peguei esse, cara, eu me esqueço o nome, mas vamos colocar esse fecho, essa barra de direção, vamos colocar assim, esse que veio eu cortei com alicate, eu medi, você mede o tamanho, tá vendo, e corta a sobra com alicate, então eu fiz isso, só que a roda está saindo um pouquinho para fora, se a pessoa gostar, não tem problema, mas o que eu estou pensando aqui, eu vou lixar, eu vou lixar um pouquinho a roda, para diminuir, eu vou diminuir o espaço dela para não entrar mais, entendeu, fazer esse ajuste aí, ao vivo, peraí que eu já volto, ó, voltei, peguei uma lixa de linha mesmo, que a mulher lixa hoje, sai, não tem nada com você, fica de boa aí, aí eu vou dar uma leve lixadinha, só para ela sentar um pouco mais, ó, é assim mesmo galera, é normal, fazer os acertos aí, ao vivo, que você já, eu é a primeira vez que estou fazendo isso, então eu estou apanhando um pouco, e vai bem de levinho, para você, às vezes, não encurtar demais, né, corre esse risco também, se você quer afinar, e aí acaba encurtando demais, eu já vou cortar o eixo aqui, né, para vocês olharem, como que eu fiz aqui com alicate, tá, colocar aqui, vamos ver como ficou, tem que ir devagar galera, porque se você tirar muito, depois não tem mais como voltar, né, então tem que ir aqui, experimentando, fazendo o teste, ó, eu acho que, ela tá comendo a roda ainda, vamos lá, vamos encurtar mais um pouco, eu vou fazer só de um, e aí eu vou fazer um vídeo, eu já mostro o resultado do vídeo, esse vídeo aqui, eu acho que vai ficar muito longo, tem que olhar também, se não vai ficar pegando na caixa de roda, né, às vezes você tira muito, aqui, ó, aqui o espaço já tá muito rente, eu não posso tirar mais, então aqui eu não posso tirar mais, vai ter que ficar, ó, e tá bem rente a caixa, ficou legal, vamos ver esse outro aqui, e que aos poucos galera, lixando, testando, é algo bem demorado mesmo, ó, eu acho que ficou top, ela tá saindo um pouquinho para fora da roda, mas não tem problema, dá trabalho isso aqui, viu galera, não é simples não, dá trabalho, mas olha, tá quase igual ao original, o original também sai um pouquinho para fora, ó, E aí, tá ficando legal, hein, vamos colocar aqui por cima só para ver, eita que eu tô ansioso, hein galera, pera aí, deixa eu encaixar isso aqui, com a miniatura aqui por cima, só para nós olharmos, ó, ó, ficou legal, e eu vou só mostrar aqui cortando para vocês, e aí eu já mostro montado galera, porque esse vídeo vai ficar muito longo, ó, tá aqui, eu vou medir, e aí eu venho e corto, ó, ó, perfeito, não sei se vocês conseguem olhar aí na câmera, depois eu dou até um zoom melhor, mas tá do mesmo tamanho, então, vocês já viram o que eu fiz aqui, eu vou terminar e mostro o resultado para vocês, tá bom galera, acompanha aí, galera, assim de estar aqui comigo, essa gravação, ó, uma dica, tá, eu vou usar essa cola Tenasa aqui, ó, é uma cola, você usa aí, material escolar, né, eu vou estar usando ela, galera, para quê? Para estar colando as rodinhas, tá, ó, a rodinha tá, tá rodando livremente, ó, ó, mas eu não vou fazer isso agora, por causa do vídeo, e outra, depois eu não posso mexer, tem que esperar aí, no mínimo, umas seis, eu recomendo deixar quieta aí, um dia inteiro, né, não mexe na miniatura, coloca um pinguinho só, né, pega um, sei lá, um palitinho, só dá uma molhada bem de leve, passa bem pouquinho, coloca as rodas e deixa, não mexe, porque se um dia você precisar tirar, você consegue, né, colocar uma cola mais pesada, depois você não consegue, essa daqui você consegue tirar. É, aqui, ó, eu dei uma limpeza geral, aí, aqui no caso, é, o, o console do carro tá mais para fora, então eu tive que usar um cotonete para limpar aqui o vidro, tá, eu vou montar ela, e aí eu já mostro, ó, ó, tô montando aqui, ó, que susto, cachorra, tomou susto, né, ó, vou montar ela, ao vivo aqui, olha que bonito, galera, que ficou, e a outra, eu já vou, é o mesmo processo, o vídeo já tá longo, não preciso mostrar a outra, né, a gente já faz o vidinho delas pronta, para vocês olharem, tá, espero que tenha ajudado vocês aí, a conseguir, né, galera, trocar a roda, fazer modificação, que legal pra caramba, né, é, é muito legal, ó, eu gosto pra caramba, olha que bonito que ficou, galera, não sei se tá pegando aí que tá longe, ó, ó, gira livremente, é isso aí, galera, vamos despedindo por aqui, fica com esse vídeo, com as duas miniaturas prontas, né, vou terminar essa daqui agora pra vocês, e aí depois, cara, eu vou tirar as rodinhas, colocar um pouquinho de cola, pra fixar bem, pra não soltar a roda, apesar que aqui não vai soltar, a gente não brinca com elas, né, pelo menos eu não brinco, eu só admiro, às vezes eu não preciso nem desse pinguinho aí, né, mas ficou muito bacana, galera, galera, eu tô olhando aqui, nossa, ficou muito legal, muito legal mesmo, ficou parecendo levemente rebaixada, ficou bem legal, fica com o videoclipe aí, galera, ficou muito bacana, tchau, tchau, fui, fica com o vídeo, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.